Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br e vou falar rapidamente sobre essa peça aqui que é a placa lógica do monitor LG Flatron L1753TSF que está em perfeito estado de funcionamento, beleza? Então sim, essa placa lógica está fazendo a série de vídeo tanto aqui da DVI quanto da porta VGA Se o problema do seu monitor for a placa lógica, é só instalar essa peça que vai funcionar perfeitamente, beleza? Vamos deixar na descrição do anúncio o código dela, tá bom? E lembre-se de sempre deixar o seu técnico fazer o diagnóstico para ter certeza que realmente o defeito da peça é a própria placa lógica, tá bom? É muito comum acharem que é a placa lógica, às vezes pode ser a fonte, às vezes pode até ser a lâmpada LCD Muito obrigado, até mais e fui!